Música Oi pessoal, é só a Carolina Deco E hoje eu vou levar vocês para conhecerem a Parede dos Focinhos Uma associação sem fins lucrativos localizada no Rio de Janeiro Que foi criada para acolher, proteger, tratar e amar cachinhos e gatinhos de rua Vamos lá? Música Bem, a gente está aqui em Guaratiba, onde fica a sede da associação E quem vai nos receber é a presidente Henri E ela vai contar um pouco para a gente sobre a história da Parede dos Focinhos Henri, eu queria te agradecer em nome da líder por nos receber aqui E fala para a gente o que é a Parede dos Focinhos? Imagina Carol, eu que te agradeço Essa parceria da líder com o Paraíso é super importante para a gente E o Paraíso é uma ONG que cuida de animais abandonados, vítimas de maus tratos, de abandono E há quantos anos a associação existe? Existe há sete anos, sendo que há três a gente construiu esse espaço aqui especialmente para os animais de rua E quantos animais vocês já resgataram? Nossa, muitos! A gente resgatou mais de dois mil animais, uns dois mil e quinhentos aproximadamente Dois mil? Nesses sete anos, exatamente, tiramos das ruas e demos para adoção Bem, adotar um animalzinho é muito melhor do que comprar E é sobre isso que a Marília, uma das voluntárias da associação, vai contar para a gente Marília, comprar ou adotar um animal? Sem dúvidas, adotar Porque além de estar salvando a vida daquele animalzinho que você está levando para casa Você vai dar oportunidade para que outros animais sejam resgatados Adotar sempre, adotar sempre Adotar tira os animais da rua Tira eles do sofrimento, da dor, do abandono, do frio Mesmo com o trabalho incrível que vocês fazem Ainda é difícil conseguir um lar para cachorrinhos ou gatinhos resgatados? Muito difícil, Carol Por incrível que pareça, é muito difícil Por quê? O número de pessoas que querem adotar Não corresponde ao número de animais abandonados no estado do Rio de Janeiro Então acaba que não bate Essa conta não fecha Então os abrigos lotam A gente não consegue Resgata na rua Traz para cá Cuida bonitinho Deixa prontinho Aí a pessoa ou não pega porque quer comprar Ou não pega porque os animais Às vezes o animal da rua ele vem com uma deficiência ou outra Um probleminha de saúde Então tudo isso interfere na adoção Marília, e na questão da adoção e na comprovação Se eles vão ser bons pais Como eles fazem? Eles têm que ser entrevistados? Vocês entrevistam vendo a casa? Como é que é? Carol, o nosso processo seletivo para adotar é bem rígido A gente segue alguns critérios bem rigorosos Para saber se os animais vão ser bem cuidados Primeiro a gente verifica a questão de segurança de onde os animais vão morar Depois a gente realiza entrevistas com as pessoas Para saberem qual o objetivo delas com a adoção E a gente faz também um acompanhamento Para saber se os animais estão sendo bem cuidados A associação é sempre lucrativa E como é que vocês fazem para se manter? Tem alguma ajuda? Algum padrinho? Com certeza, Carol Toda a nossa ajuda financeira vem das redes sociais São pessoas que nos apoiam Seguindo o Facebook e o Instagram E também tem um grupo de padrinhos e madrinhas Que são nossos anjos da guarda Que ajudam a gente frequentemente todo mês Através de um projeto de amadrinhamento E eu posso ser uma delas? Com certeza, você vai ser muito bem-vinda Vou escolher um animal bem especial para você amadrinhar Marília, eu vi um ônibus ali quando eu cheguei Explica para a gente o que é aquele ônibus Ele é o nosso castramóvel A gente sempre teve o sonho de ajudar Além aqui dos nossos muros A gente realiza castração e atendimento veterinário gratuito Para as pessoas que entram em contato com a gente previamente São pessoas carentes que precisam do nosso apoio Tem toda a estrutura dentro? Tem sim Tem duas salas cirúrgicas E uma área de apoio Para que o veterinário atenda as pessoas que levam seus animais Anria, como é que a Líder tem ajudado vocês? Nossa, Carol A Líder vai ajudar a gente muito agora Que bom Em agosto Porque vai ter a campanha do Dia dos Pais E que a Líder vai lançar uma t-shirt Junto com a mesma estampa Uma bandana para o cachorrinho Olha que fofo E parte da venda desse produto Vai vir direcionado para o abrigo A gente vai receber isso como doação E a gente vai poder fazer muitos projetos aqui Bacanas Que bom E ajudar muitos animais Anri, muito obrigada E agora eu vou correr para lá Porque eu vou escolher o meu para madrinhar Oba, vou te apresentar meia dúzia E você escolhe, tá bom, Carol? Tá bom Bom, pessoal Essa é a parede dos pocinhos Eu amei passar o dia aqui E espero que vocês tenham gostado dos colaboradores E claro, dos animaizinhos Tchau, tchau e até a próxima Tchau, tchau